Isto aconteceu que em 2009, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu estive lá dois anos a trabalhar num restaurante de luxo em Los Angeles. Soube que havia aqui um lugar disponível para chefes de vizinho e achei uma boa oportunidade e fiz uma candidatura para ver o que é que dava. E pronto, fiz o teste e fui logo aceito e já passaram quase sete anos. Porque nós na escola de hotelaria e de gestão hoteleira mostramos sempre a gastronomia francesa. Porque as técnicas de cozinha são quase todas francesas, têm termos franceses, mesmo os ingleses e os portugueses usam os termos franceses. Portanto, tudo que é a base da cozinha são os termos franceses. E depois, vamos, fui ganhando experiência também pelos restaurantes onde passei, pelos chefes com quem trabalhei. E pronto, a experiência vai se acumulando ao longo do tempo. Bem, como sabemos, a cozinha francesa tem uma enorme diversidade de produtos. Eu pessoalmente gosto dos simples, dos simples, mas que são sempre muito bons. Agora, para lembrar-me dois, o eclair, que para mim está no topo da lista. Ah, sim? Sim, gosto muito. E é uma coisa simples de fazer, não é? Pataxu, com um recheio diferente, ou de chocolate, ou de café. Mas é sempre um doce também muito apreciado cá em Portugal. E talvez o Miqui de chocolate, que é um fondon, aquele bolo que é derretido por dentro e tem chocolate derretido por dentro, acompanhado com um gelado bom, de majericão, ou isso, fica sempre bem no verão.